Bom galera, eu tô aqui no começo do vídeo, não é pra mandar salve, agora a partir de hoje eu vou começar a mandar salve no final do vídeo, beleza? Pra não atrapalhar quem não quer ver e quem só assiste o vídeo. Então no final do vídeo vai ter todos os salves. Eu tô aqui pra mandar esse recado e também pra dizer que hoje eu não joguei Rocket League, hoje eu não consegui jogar, desculpa aí porque minha Nash tá uma peneira, eu não sei se nem eu vou conseguir jogar amanhã, tomar aquela melhor, então era isso aí mesmo. Então fiquem com o vídeo, no final do vídeo vai ter os salves que vocês pediram, beleza? Fala galera aqui quem fala vagados, trazendo mais um vídeo de Rocket League e galera hoje estreia aqui, estreia, é a nova série aqui de 3x3 privado, eu tô aqui com o amarelo, o GK Fire Ray, ou alguma coisa ali, o nick dele é muito grande, o Phillip Kruger, o KOFG, Selfie do Gato e o Vitor FPR, peraí que eu esqueci de botar no off aqui, beleza? Botei no off aqui né, só pra não ficar aparecendo as mensagens. Então vamos lá pra estreia do 3x3, tô aqui com 5 gente né, obviamente. Então vamos lá, quando carregar eu volto. Vamos lá então, esperar todo mundo, vamos no time automático aqui né, no meu time tem o Phillip Kruger, o GK Fire Ray é o Pulse, no outro time tem o Vitor, tem o Coffee Selfie do Gato e o amarelo, então vamos lá, a galera já tá pirando no chat. Vral né, porque o Vral é delay aqui, vamos no kickoff. Vamos pegar o boost aqui, de boas, de boas, vamos ver se... opa, dei um toquezinho, mas é beleza. Vamos ver o que eles fazem, ele chutou ali, pegar o boost de boas, ó, se eu tivesse na área talvez ia... é, não preciso ó, eu não precisei tá na área pra fazer o gol né, o cara fez ali, beleza, a gente abriu o placar, o Fire abriu o placar, dadadã, tô enrolando tudo né, mas de boa. Vamos lá. Boa, opa, aqui a gente consegue talvez dar uma aero já no comecinho, pegar o dunk, não, nossa mano, quase, quase que eu faço já. Imagina, opa, foi mal aí, brado, veio que nem um foguete na minha frente. Vamos ver, ele vai na bola, beleza, ele chutou pro lado, acho que eu vou, ô louco, errei a bola ali, maus, 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 chutou ali, a bola vai na parede, tá beleza ali, chegou antes, vamos pegar o boost, opa, o cara pegou, aí ele me fudeu, toquei aquele toque pra cima, ele tá indo ali, os dois foram, vem boost, vem boost, beleza, o cacho tô lá, se o boost vier, beleza, o boost veio, vamos ver o que eles vão fazer, opa, o cara tirou dos dois, maus, aqui eu consigo tirar, tentar fazer um lance rápido, não deu muito certo, opa, boa, o amarelo tirou ali, beleza, a bola voltou ali na área, o amarelo fez uma lambreta maluca, opa, o toque foi gol, nossa, achei que não ia entrar, achei que não ia entrar nesse shot, eu jurava que ia bater na trá, olha, deu um misclick ali, eu vi um misclick antes do gol, hein, mas foi bonito o gol, Felipe Kruger, não teve assistência minha, né, não sei como, mas beleza, me esqueci que, em privada, é meio, é metade dos pontos, né, por isso que eu olhei 65, né, WTF, beleza, opa, os caras deram uns misclick ali, vou ver se eles vão pra cima, boa, o Felipe tirou, ele vai pra cima, ele deu um toque, e vai ser gol, é, foi gol, beleza, foi gol, 3x0, o Felipe fez mais um ali, saltou ali da parede, conseguiu fazer um tiro, ninguém pegou pra defender, o safado tentou roubar ali no final, mas de boa, mais de shot, sou retardado mesmo, né, nem liguem, nem liguem que eu sou retardado, uma bola sobrou aqui, consigo tirar deles, tomar aqui a bola, lá, ah, mano, olha, olha esse toque na parede, tudo bugado, nossa, quase que ele pegou, vai, fire, boa, ele chutou, tamo na pressão aqui, os caras tão vindo pra, ah, nossa, o cara atirou em cima de mim, tamo no boost, tamo no boost, que em x3 o que falta é mais é boost, né, que eu consigo tirar, beleza, tirei, daí pra cima, opa, foi mal, e ele chutou aqui, pelo menos eu consigo tirar pro meio, beleza, deu outro toquezinho só pra tirar da direção do gol, ele pegou o boost ali, então, vamos pegar outro, beleza, agora dá pra pegar, porque podia ser que os caras ia avançar, né, opa, o cara atirou ali, e, beleza, o amarelo tirou de mim, pra atirar dele, beleza, dá um toque, ah, tô sem boost pra continuar, beleza, consegui ainda dar o toque, vamos ver se alguém chega, boa, ah, se tivesse alguém lá, dava pra ter feito, o passo foi bom, nossa, os dois passaram, não acreditei, beleza, foi na área, alguém faz, beleza, o Felipe fez mais um, dei outra assistência, por enquanto eu não fiz nenhum gol, né, acho que o Felipe fez três golzinhos, e o Fire fez um, mas beleza, por enquanto eu não fiz gol, vamos lá, vou pegar o boost, vamos ver se ele vai vir no all drag, beleza, eu tirei dele aqui, a bola vai lá na área, a vez que eu consigo completar o Fire, o Felipe chegou antes, chegou antes ali, mas não tem problema, o Fire tirou, boa, ele vai avançar, o amarelo tirou ali, fez que eu consigo pegar a bolinha aqui, sim, nossa, o cara tirou de mim, na hora, nossa, agora ela voltou muito forte, muito forte, vai, boa, 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 beleza, ele deu outro chute ali, imagina se ele pega aquele denqueu, os caras tudo erraram, chutei, mas deu no Victor, acho que foi, tendo pra cima, vamos voltar, eu tô sem boost, boa, boa, tira, tira, beleza, veio o boost, achei que ele ia pegar, não pegou, a bola que sobrou, vou tentar voar, o Felipe tocou de novo, safado, beleza, opa, ele tocou ali, nossa, achei que ele ia acertar de novo aí, dessa vez, errou, beleza, consegui tocar, mas consegui completar de bundinha, beleza, completei de bundinha, finalmente fiz o meu gol, consegui tocar ali, completei, foi de bundinha mesmo, né, foi de bundinha mesmo, 5x0, vamos lá, 5x0 nos 50 segundos, né, coincidência, não sei, beleza, eles ganharam o kickoff, vou no boost, o Felipe tirou ali, vê se o amarelo vai passar pra mim, não, achei que ele ia passar pra mim, o louco, o Victor saiu, o Victor caiu da parte, eu acho que ele caiu, hein, é, pelo jeito caiu um do time deles, o Victor, calma aí, é, pelo jeito caiu, eu vou ver se consigo convidar alguém aqui, ah, mas falta 20 segundos, então, nem eras, né, já tá no final, já tá no final, agora já me distraí todo aqui, vamos voltar, só pra ver o que vai acontecer, é, o Felipe fez outro gol, o cara não perdoa, o cara deve ter caído, né, o Victor deve ter caído, mas não tem problema, porque já tá no final mesmo, então, quando acabar, tá de boa isso, o cara mandou ir pro outro time, mas tem que faltar 11 segundos, o que que adianta, já via acabar, né, acabei de escrever errado, mas de boa, de boa, os caras não querem perdoar não, os caras querem fazer gol, né, os caras do meu time são sem perdão, beleza, a bola pingou, acabou a partida, GG, pra todo mundo, well played aí, o Felipe conseguiu seu way, seu MVP, eu fiquei em segundo, o Fari também jogou muito bem, nosso time veio de 6x0, o Felipe foi artilheiro, 4 gols, deu duas assistências, o Victor caiu, mas beleza, galera, acho que eu vou jogar outra partida, já que o Victor caiu, então, eu vou tentar chamar alguém aqui, então, quando eu achar e carregar a partida, eu volto, beleza, carregou aqui, eu entrei no time automático, ah, sim, quem entrou no lugar do Victor, foi o ZSkyLox, beleza, Lox, então, salve pra ele aí, porque tá jogando, vamos lá, já, o Kick-Offs, eu tô no mesmo time do Fire de novo, né, se eu não me engano, nossa, mano, o gol de Kick-Off, céu, quase, hein, quase gol de Kick-Off, tô no mesmo time do Fire de novo, mas dessa vez, quem é que tá no meu time, ah, era o Felipe, né, ele tá no outro, dessa vez, ó, o Fire tentou jogar no meio da área, quase deu certo, vamos voltar aqui, de boa, vamos ver se, opa, a bola veio aqui na minha direção, ah, dominei errado, mas vamos ver se alguém chega ali, ah, ninguém foi no meio, mas beleza, vai, tira ali, boa, mas o cara bloqueou, também dá, vamos tirar aqui de boas, nossa, o céu, louco, mano, fizeram eu de... Opa, ele jogou aqui, ah, ele vai tirar, nossa, a vez conseguiu pegar aqui ainda, nossa, peguei, alguém completa? Vai, Fire, hum, não deu muito certo, nossa, mano, imagina se faz aquele gol, ele tirou, eu meio que calculei onde ele ia, aí, opa, a bola sobrou aqui, ah, ah, tá, pegar o Dunk, ah, não deu muito certo, eu vi que a bola já não ia mais no gol, Vai, Fire, boa, cara, o carinho do Batman tá da hora, eu nunca tive, sempre tive vontade de jogar, opa, a bola sobrou aqui, ah, muito em cima, pelo menos consegui dar um toque, o céu, louco, o cara isolou ali todo mundo, beleza, a bola, dá beleza, consegui bloquear ainda, por pouco, O Sky, ele chutou pra frente, esse, boa, hum, ah, ele chegou antes que eu, vai, opa, o Sky, ele errou, não tem problema, beleza, ele tirou, tô sem boost pra tirar, e o cara foi lá pegar meu boost, mas fudeu, fudeu, ah, os caras deixaram pra mim, mas eu tô sem boost, boa, alguém tira, e, nossa, o cara errou, achei que ele ia acertar, hein, já tava rezando aqui o gol, Beleza, a bola subiu aqui, nossa, o Fire me chutou, então vai, pode ir, nossa, passa aqui, nossa, imagina o teamwork, jamais visto, opa, boa, essa bola é uma boa, hein, foi boa, o Felipe chutou pro lado, nossa, a bola deu aquela picadinha, nossa, o cara errou, mano, achei que ele ia acertar, boa, agora sim, vamos no ataque aqui, se ele não chegar antes que ele, ele chegou antes que eu, opa, o cara chutou de volta, essa partida tá, 0x0 ainda, vamos ver, opa, a bola voou ali, o Felipe tirou, faz, cai, boa, se consigo dar um toque na parede, completar, é, não deu muito certo, Beleza, peguei o boost dessa vez antes que ele, entendo pra cima, vai, boa, se cai, nossa, o amarelo ficou parado ali, beleza, o outro ficou parado ali, não sei se ele caiu, se a outra pessoa caiu de novo, eu vi que alguém ficou parado ali, né, acho que foi o amarelo, é, foi mesmo, meu, que parado, é, será que ele caiu, será que o outro caiu de novo, vamos ver se eles se mexem lá, não, né, acho que eles, ah, beleza, acho que ele tinha caído na hora, agora já voltou, então tudo de boas, 1x0, conseguiu fazer o primeiro gol aí, pelo menos, opa, o Felipe tirou aqui, mas a gente conseguiu pegar, cheguei antes, a bola vai na área, alguém, bah, não tinha ninguém pra pegar essa bola, até que foi um cruzamento bom, vou voltar a pegar o boost, nossa, o cara, deu um bico dão ali, beleza, ninguém tá indo, vamos deixar o fire aí no all drag dele, boa, a ver se consigo pegar aqui a só, ah, o cara tirou, ele tirou, vou dar aqui a voltinha, ah, agora fodeu, é, agora fodeu de, nossa, ele errou, mano, nossa, ele errou, você é louco, vamos ver se consigo pelo menos pegar, ah, tava sem boost, nossa, eu jurava que ia entrar aquela bola, vamos ver, opa, amarelo, estou no all drag, vou ver se consigo tirar a bola aqui, beleza, tirei, pegar o boost aqui de boas, tá indo pra cima, dava aquele chute, alguém na área, nossa, quase, hein, beleza, ainda dei aquele toquinho, vou tirar da galera, vou insistir aqui no ataque, porque eu gosto de insistir, eu sou bem chato mesmo, filha da mãe, tirou ali, eu ia tentar dar um toque, vou voltar, me deu aquele toquezinho ali, vai, fire, tira a bola, boa, que eu consigo, beleza, tirei ali de alguém, nossa, boa, fire, nossa, por muito, ah, o cara tirou, por muito pouco não foi aquele gol, até achei que ia pegar o rebote, o cara tirou antes, e vamos ver, nossa, ele errou ali, ah, beleza, achei que ia deixar pra mim, mas de boa, vai, fire, hein, nossa, que toque, boa, 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 nossa, nice shot, ele fez um all drag ali, foi legal, porque ele tirou do Felipe, né, depois ali, ele conseguiu dar um toque tirando dele, foi legalzinho, cara, que lixo, foi o que ele vai falar, eu sei, ele encerrou a frase ali, 27 segundos, 2x0, vamos lá, eu e o selfie do gato aqui, beleza, ele ganhou, selfie do gato, ganhou, o que que o cara falou lixo de all drag, cara, não achei tão ruim ter all drag não, mas conseguiu tirar do cara, pelo menos, não é tão, tão feio, ó, da horinha, opa, beleza, consegui dar um pinch aqui, a bola vai sobrar aqui, nossa senhora, eu dei meio que uma dividida ali com o Felipe, ele tá vindo pra cima, chutou aqui, beleza, não ia no gol, mas já tirei por precaução, quase que o selfie do gato fez, aqui eu consigo tirar, ficou beleza, acabou aqui a segunda partida, GG dessa vez conseguiu ficar em de MVP, eu, Fire e o Skylux, que tá girando no céu, ganhamos, do Felipe, do Chef do Gato e do Amarelo, GG, eu é o PlayJ pra todo mundo, obrigado por ter participado aí, salve pra todo mundo, e pro Vitor também que caiu, beleza, valeu seus lindos, esse foi o vídeo galera, cês tão ligado né, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou já sabe, deixa aquele like, se inscreve se você não é inscrito, é isso aí, se vemos no próximo vídeo, valeu e eu, foi. Então eu tô aqui no final do vídeo pra mandar os salves que eu prometi, então vai lá, salve pro Gamer McRick, salve pro Gaco, salve pro Clayton, passa a moto, passa, salve pro Clayton Gonçalves, salve pro Serumanin, pro N Underline Caio TG1, pro Urso Polar, pro Cord Over Exotic, pro Gaguinho, pro Sorvete Gamer BR, pro Dudu Gameplays, pro Guilherme, aquele que me pediu na Steam, pro João Gabriel Palmeira, pro Careca Mito, pro Igor Jagger, pro Walker The King, pro Kao Dantad, pro Brothers TV, pro Gui Santos, pro Spectre Alpe, pro Bruno Freitas, pro ZPX, e também salve especial pro Penguin Hater, foi ele que acompanhou, e a chegada dos mil inscritos valeu, então é isso aí, esses foram os salves que eu tinha pra dar, falou! Tchau, tchau!